Olá meu povo, seja bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Luan Produções, trazendo imagens atualizadas do Assude Estevão Marinho da cidade de Coremas, na Paraíba para mostrar para vocês como é que está aqui, veja só nessas imagens a seguir Trazendo aqui nesse vídeo para abençoar o seu dia, dois versículos da Bíblia Primeiro versículo, orai sem cessar Primeiro, Tessalonicenses 5,17 O segundo versículo E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo João 16,8 Esses foram os dois versículos da Bíblia Você já parou para pensar como a paisagem ao seu redor pode mudar sua vida? Imagina só Você abre a janela e vê montanhas majestosas Ou quem sabe um mar azul infinito Talvez um campo verdejante Cada cenário tem o poder de despertar emoções únicas em nós A paisagem não é só algo bonito de se ver Ela molda nossa experiência diária Influencia nosso humor, nossa criatividade, até mesmo nossa saúde Já pensou em como seria seu dia a dia se você pudesse escolher a paisagem perfeita para você? Que tal começar a prestar mais atenção no mundo ao seu redor? Quem sabe você descobre uma beleza escondida bem pertinho de você? A paisagem ideal pode estar mais perto do que você imagina Já parou para pensar que o vento é basicamente o ar fazendo cosplay de Flash? Pois é Esse fenômeno maluco está sempre por aí Invisível Mas causando o maior alvoroço Imagina só Ele pode ser uma brisa suave acariciando seu rosto Ou um furacão destruidor capaz de levar sua casa para o país de Oz O vento é tipo aquele amigo imprevisível Às vezes te ajuda a secar a roupa Outras vezes bagunça todo o seu cabelo E o melhor Ele é o maior fã de aviões de papel e pipas Sem ele nada disso existiria Ah, e não se esqueça O vento é o rei do sussurro Ele está sempre contando segredos para as árvores e fazendo as folhas dançarem Então, da próxima vez que sentir aquela brisinha, lembre-se Você está sendo tocado por um viajante que já deu a volta ao mundo Já imaginou um lago tão grande que parece um mar? Bem-vindo ao Açude Grande Esse gigante aquático é uma obra-prima da engenharia e um oásis no sertão Com suas águas cristalinas se estendendo até onde a vista alcança O Açude Grande não é só um reservatório É um verdadeiro espetáculo da natureza Mas atenção Ele não está aí só para ser bonito Esse colosso hídrico abastece cidades Irriga plantações e ainda gera energia elétrica É praticamente um super-herói do sertão E o melhor Você pode aproveitar tudo isso de pertinho Pesca, esportes aquáticos ou só curtir o pôr do sol à beira d'água O Açude Grande é prova viva de que no Brasil, até no sertão, a gente nada de braçada Foi isso aí galera Quem gostou do vídeo daquele like, compartilha Fique com Deus e até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau